Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, indo aqui no evento, né? Só que foi antes das 9 horas, tá, gente? Eu só não postei o vídeo pra vocês. Então, esse aqui conta como o oitavo dia, tá? E mesmo assim eu vou deixar aqui o vídeo postado para ficar registrado, tá, gente? Mas é como se fosse ontem, né? Vamos dizer assim. Vou mostrar aqui pra vocês como foi, tá? E já já eu posto o vídeo, né, do nono dia pegando a insígnia, tá? Logo em seguida desse aqui eu vou postar o nono dia, tá? Então vamos fazer aqui, né, que é ir na passarela, tal, 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 tal. Fazer aqui o eventinho, né? Esse da passarela é mais chato, cara, porque, meu Deus do céu, olha isso. Tu tem que vir até aqui fazer a pose, né? Sendo que essa passarela é toda bugadenha. Mas tudo bem. Ó, agora pra sair. Olha só a tristeza pra sair da passarela. Aí a gente vem, 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 vem. Entregaremos aqui e vamos ver o que iremos ganhar, né, galera? A mesinha de maquiagem. Vamos ver como é que ela é. Assim ela é. Muito bonitinha. Eu gostei bastante, tá, gente? E eu não sou muito de ligar pra item de decoração, mas, pô, uma mesinha de maquiagem, né? Nunca é demais. Aquelas. Mas é isso, tá, gente? Comenta aí em que dia vocês estão, tá? Vocês estavam preocupados aí, né? Se ia dar tempo de fazer o evento. Vai dar tempo sim, tá? Porque entrou uma outra cena hoje e lá vai ser a continuação do evento, tá, gente? Ó. E aí a gente vai conseguir pegar a insignia, que é o nono dia, tá? Que é o vídeo que eu estarei postando daqui a alguns minutos pra vocês aqui no canal. Então é isso. E fui!